o pronto mostrar pra vocês um pouquinho da plantação de morango em casa que ela era tudo na terra eu vi o nosso amigo cláudio oliveira eu peguei fiz eu vi que dá mais resultado que na terra eu perdia muito morango ali tem também tem uma hortinha aqui tem meu pé de limão e taiti aí eu vou mostrar aquela abelinha pra vocês que eu retirei do forno vou abrir aqui olha que linda que tá a falar disso de cria encheu todo o compartimento meio aqui em baixo também encheu em china já fez um tom de entrada de acesso que vai ao minho e já tem meu ali também um enxame bem forte uma genética muito boa eu vou mostrar mais algumas para vocês é que está escuro um quando consigo pegar direito o foco aqui mas eu já volto aqui é um cacho de banana que tem aqui vai ser que a gente quase nem come a gente deixa que os passarinhos vem aqui e pega e bastante sem aí sai a cira sair a sete cores sainhaço a gente deixa aqui minha vira aí eu tenho mais uma arrumei mais uma semana é ir aí essa semana aí eu pus nesse outro filtro de barro já tá com o tubinho de acesso um enxame muito forte pessoal muito forte mesmo ó tá com dois tubo um aqui e um aqui esse filtro tá lotado enxame era muito grandão eu peguei ele no túmulo também estava trabalhando lá o rapaz foi abrir o túmulo para tirar os pisos para ver se tinha os pisos para colocar no túmulo que tinha quebrado e tinha esse enxame lá aí eu peguei uma caixa para vocês ter noção uma caixa enorme de padrão de papelão aí eu deixei a noite outro dia fui trabalhar cedo estava bem vedado a caixa e eu trouxe ela vamos ver se eu consigo trazer aqui pra vocês verem é uma abelha muito abelhadeira gente não dá pra vocês verem mas estão tudo no canto do filtro lá em baixo tem muita velhinha vou dar um paulo aqui para o filtro de não ficar muito comprido e aqui está enxameando abelha para todo lado e aqui ó aproveitar vou mostrar isso aqui também aquelas abelhinhas bem essa aqui é a menorzinha que eu tenho dessa espécie uns falam ambiolhos uma é a menor que tem e o ninho dela é bonitinho eu vou apertar o pause aqui elas já estão voltando pra casa tem bastante, bastante abelha mesmo espera um pouquinho que eu vou mostrar aquela do túmulo pra vocês que eu arranquei aquela aqui galera essa aqui é aquela jatai amarela que eu peguei do túmulo também que tem aquele pedaço de própolis o pessoal ficou falando, comentando aí eu pus, mas eu não mexi não eu não mexi em nada eu vou dar outro pausa aqui gente para o vídeo não ficar muito comprido eu já volto com o vídeo eu tenho muita abelha eu já volto com o vídeo com ela aberta aí pessoal quantia de abelha olha naquele canto lá tem muita abelha nova esse enxame é muito grande eu peguei todas as abelhinhas não ficou nada lá ó, pra vocês compararem a minha mão ó é maior do que a minha mão a colmeia dessa abelha bem maior eu vou fechar aqui e vou mostrar mais algumas coisas pra vocês até já aqui é uma mirininha a caixa tá cheinha ó coisa linda essa aqui é uma mirininha Iguaçu lotada a caixa lotadinha peguei esses dias mesmo lá onde eu trabalho também eu vou mostrar outros pra vocês então o vídeo vai ficar muito comprido pessoal vou apertar o pausa aqui e já volto outra aí ó passou bem tímido ali tem outro ó aqui eu trouxe e aqui tem mais outro e aí um tubão grande ó aqui tem mirin Iguaçu aqui tem uma bem miudinha que eu não sei qual é essa uma bem pequenininha nessa caixinha aqui não é mirin não é aquela mosquito é uma bem menorzinha ela tem umas isquinhas branca ó lá bem pequenininha entrando aqui tem outra mirin nessa caixinha aqui tem outra e assim vai gente aqui tem muitas comé eu acho que eu tenho mais ou menos em torno aqui só aqui na minha casa fora o que tem na chácara eu devo ter umas 60 aqui enxame como é entendeu aqui tem essa de bambu aqui tem mais uma aqui tem outra enxame forte chame muito velho isso aqui é velho ali tem outra caixinha de mirin de oriana aquela ali e assim vai aqui é o meu quintal onde eu tenho minha abelha é isso aí galera e eu ia dar um aviso eu não estou postando muito vídeo ultimamente entendeu talvez eu não estou dando tempo não está dando muita visualização minha eu estou indo curtindo colocando like porque nossa gente pessoal o problema aqui em casa está complicado entendeu está muito complicado o problema aqui em casa com a minha mãe ela está com um câncer mesmo maligno entendeu e a gente não sabe o que a gente faz mais entendeu que quando eu não é eu que durmo é o meu irmão que tem que ficar com ela é um dia sim um dia não a gente trabalha é muito difícil pra gente então eu queria que vocês me desculpasse por alguma coisa entendeu aqui é tudo né tem muitas abelhas ali tem bastante lá tem aqui tem umas horas que eu plantei também que está bonito aqui é uma flor que eu não conheço ali tem outra caixa que já está aí ali embaixo tem outra virada ao contrário que está embaixo não afeta em nada lá também tem só pega a mora não dá uma mora grande não é comum essa mora não não dá aquelas uma comunzinha não lá ó ó ó ó ó tem umas colôs de brisco tem outra coméia bem forte atrás aqui do muro e aqui é uma hora de pornô a brisca está bonita já acho que daqui a um tempo já talvez floresce plantei um ramo aqui e outro ali é isso aí galera um abraço para todos fique com Deus que Deus abençoe a todos um forte abraço quem não foi inscrito no canal que se inscreva quem não quem puder deixar seu like deixe comente entendeu se quiser falar alguma crítica que faça também porque a gente vai aprendendo com crítica e eu não fico chateado não gente pode fazer lá o que vocês quiser um abraço para todo mundo aí fique com Deus até o próximo vídeo gente tchau fui tchau